A função pública está hoje em greve. A paralisação abrange setores como a saúde, a educação, justiça, finanças e segurança social. O protesto também inclui bombeiros sapadores e serviços municipais, como a recolha de lixo e juntas de freguesia. Os funcionários estão em protesto contra o aumento do horário de trabalho para as 40 horas semanais e o risco de despedimentos.